E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de Liga Flagens e dessa vez um vídeo do Yorikunga. Sim, Yorikunga, agora está de boa. Vou até sair sem lade, que eu sou doidão. Bom, a galera me chamou pra brincar do Liga das Legendas. 30 segundos para a liberação. Heavy fun. E vamos demorar a brincar, né, de Liga das Legendas, para brincar de todo mundo. Aqui em cima tem uma Rivens, eu peguei o Yorik, porque é o 27º maior Rivens do Brasil. Onando de Rivens, né, e contra a Rivens aqui, a Rivens dá uma surra nela, meu Deus do céu. Famosa Rivens de incendiar, saudades de ganhar Lady. Trofas liberadas. Holy shit. Bom, mas está de boa. Eu tenho um sustento legal, acho que dá pra gente tretar no começo. Ela provavelmente vai tentar ruxar logo no... A morte. É o presente que eu ofereço. Vamos embora. Chibatar aqui na Rota do Meio, onde a gente vai chibatar todos os mundos. Não tem mundo, mas tem uma Rivens. E, meu Deus do céu, estou com muito medo dessa Riven. Porque ela veio full tryhard para bater no Zermisson aqui. Eu queria que ela ruxasse em mim logo, pra gente já começar as trocanças aqui. Otário, toma aí, ó. Eu não quero gastar minha mana inteira, tá ligado? Beleza, vem trocar, vem. Toma uma pasada nas costas aí. Otário, otário. Toma aí, ó. Toma aí, otário. Toma aí, ó. Otário. Ih, ela vai querer trocar toda hora. Tá aí, é ferrada. Olha o trovão descer, ó. Oh, Loleg. Opa. Se ela gastou um biscoito, eu gasto também. Se bem que eu nem precisava, mas eu vou ter um pouco mais de mana. Opa, level 2, ali, ó. Tô de bola, peguei. Ih, agora na hora que ela vir, ela vai tomar. Vai tomar e muito. Acho que eu vou upar o W. Porque aqui, ó. A gente vai só no trovão. Ih, quem precisa de incendiar pra ganhar a lei, né? Se eu tivesse incendiar, eu já tinha matado essa vagabunda tem um tempo. Mas tá de boa. Vamos só na farmeagem aqui. Ainda tem bastante mana, então... Deixar os bichinhos bater ali. Enquanto eles vão onando nela ali, a gente vai só... Be buenas. Ela já gastou. Eu quero torrar esse último pote dela. Pra eu poder ficar muito na vantagem, tá ligado? Só que eu não vou gastar skill agora, porque eu tô full life. Ah, então nem compensa. Pega a bunda! Riven gastou flash! Ah, se eu tivesse um reset de auto-ataque, mas tá bom. Ah, porque eu vou voltar na base. Ela vai também, só que ela não tem TP. Opa, o lag. Caiu aqui, ó. Otário, 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 otário mesmo, otário. Agora eu vou dar beisos. Vou dar beisos. Riven flash. E agora já tem minha gutinha. Essa gutinha chegou para mostrar que tá aí pra nós, né? Vou dar um TP aqui, esperar recuperar um pouco de mana. Porque, né, a gente precisa das mana. Agora, cheguei na lane farmando. Consegui, show. Amo ela aqui, ó. Ainda cheguei na vantagem de levels. E ela não veio sem nada. Toma aí, vagabundo. Toma aí, otário. Só deixa pra... Ó, toma uma pasada aí, ó. Toma uma pasada aí na cara, otário. Cara, eu acho que um dos maiores contours de Riven é essa porcaria aqui desse Oric, velho. Porque, tipo, tu tem um sustain muito grande. Tu tem um dano alto. Tu tem lente slow. Tu tem chibatas de tanga. E, né, tu fica de boa. Tu é um Yorick. Tu é um coveiro. Coveiros ou não. Ah, cacete. Esqueci de... Dar a parada aqui. Ah, relaxa, tá de boa. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vai na base de novo? Não, você tá de sacanagem. Você mal chegou aqui. Agora é só frisar. Agora é hora da maldade. A hora que você frisa a lane, o cara não pode fazer nada. A não ser aceitar que a lane tá frisada para você. E ele não vai poder fazer nada. Bate aí no Jackson 5zinho ali. E agora, maluco, tu pega toda a vantagem que existe na face do Liga das Legendas. E, né, vai só pegando os famosos Minions. Holy shit. Oh, cacete. Famosa frisada fatal. Agora é só esperar recuperar a mana. Esperar os Minions aqui. Farmar no Last Hips. No Last Hips. E cadê a Hives? A Hives tá na base, level 4. Ah, beleza. E você? Eu tô quase pegando level 6. Ah, tô level 6. E a Hives? Olha lá como vem. Doida pra farmar umzinho, tadinho. Pra base, vai. Pra base, isso. Compra pode. Compra bastante. Tem que comprar muito, que é pra durar. Pra durar na lane. Deixa eu avançar um pouquinho agora. Eu posso ir na bases mais uma vez. Eu já tô ficando sem mana também. E já tô com 800 de ouro. Já dá pra comprar uma picareta. Pra na hora que ela vier, eu chibatá-la com força. Toma aí. Opa! Toma aí isso aí. Pra você farmar. Ver se você consegue farmar umzinho aí. Não dá, né? Eita, poxa. Pode. Também. Pesta que aproveitar agora. Ela já tá fazendo fago. Mantém frisado aqui. o ideal seria eu esperar até, por exemplo, ter um... eu conseguir fechar... voltar o meu teleporte. Vem trocar, vem. Sim que é bom. Sim que eu gosto. Trocar, tem que trocar mesmo também. Só tem que, agora que eu tô sem flash, né, utilizar isso aqui, porque se ela tiver útil, ela me mata. Deixa eu tirar essa catapa também, porque essa catapa é fatal. Numa troca, se rolar treta ali no meio... Chode balinha, só a vidinha dela. Um minuto pra eu voltar meu TP, eu não vou esperar aqui não, porque acabou minha mana. E vai demorar pra cacete, eu tô com 45 de farm, tô mal farmado, mas só de boa. 25 segundos, volta meu flash. Agora vamos fazer uma picaretinha, comprar uns potinhos, comprar uma sentinela rosa, vou comprar mais uma desse aqui. Eu acho que nem preciso mais comprar esse pote, mas não custa, já tá ali custa, né, custa 50 de ouro cada um. Mas tá bem boa, dá pra gente, né, se manter ali amarradão. Tá level 7, ela vai pegar level 6 agora. Tem uma wave que ela tá avançando, então... Show de bola. Avança mesmo, minha filha. Avança bem. Avança. Avança. Eita, tretou no botos. Meu Deus, tretou no botos lane aí, lascou. Mas tá de boa. Galera, eu tomei torradinha, sim, porque hoje eu fui na rua gravar um Pokémon GO. Sim, já tenho vídeo de Pokémon GO. Pronto. Terminei de digitar, só que vim gravar um LOLzinho pra vocês não ficarem sem LOLzinho e ficar... Ai, Zemerson, agora só quer saber do Pokémon GO, não quer mais brincar de liga das legendas. Oh, meu filho! Eiii, gastou incêndio em Vral, deixa eu ver. Ah, gastou incêndio em Vral, que beleza. Eu gastei meu flash porque eu queria muito matar esse cara. Ahn, e agora eu tenho teleporte, então eu vou voltar um pouco bem... Um pouco não, vou voltar bem antes do que ele na lane. Posso deixar isso aqui avançado. Ou eu posso, tipo, guardar meu teleporte e chegar junto com ele na lane. E a gente vê o que faz. Holy shit! Essa skin é muito linda, velho. Eu vou andando mesmo. Ooooooo! Solado! Eu queria! Ai, essa skin da Ashe! Mas tá bom, a Wave vai vim pra cá. Ah, dá pra pegar aqui, ó. Cuidado com o Cassiopenga aqui, ó. Ok, não rolou tretas, show de bolinhas. Olha, cheguei junto da Rivenes. Rivenes. E aí, Rivenes? Rivenesenses. De buenos? Quer tretar? Quer tretar um pouquinho? Não, você não quer tretar não. Ela quer tretar! Que bonito! Toma aí uma passada na cara ou tu paro? Bom, recuperar um pouquinho de vida aqui. Acho que eu vou comer um biscoito só pra adiantar a minha vida. Ih, olha o trovão como vem. Agora eu teimando. Agora eu quero ver você tretar comigo. Ih, vai querer tretar não, né? Acho que não. Acho que ela não vai nem conseguir farmar. Valeu, Buenos. Tem que manter aqui os minions aqui, então você joga só os carne e sal e a vida vai mostrando que tem. Quem necessita dos meus serviços? Que legal. Obrigado, meu amigo, pela sentinela. E a gente vai só na malandragem. Só metendo, né? O presente que eu te ofereço. Olha ele ali, ó. Eita! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Opa! Quer ultrapassar vai lá, vai ver com ela bater nele, vai! Olha o chinzal ali como é que já vem, ó! Ô, que cacete! O chinzal aqui, ó! Vou tentar manter avançado aqui. Tem não. Cadê? Opa! Alô, lag! Aí, ó. Dive nessa vagabunda! Toma aí! Ae! Chegou a carinha! Desceu a trovoada. Eu que não vou ficar pra tomar ali. Não é bandido de ficar tomando. É esse tipo de coisa. Tô de bola. Deu bom, mas deu ruim, mas deu bom. No final ia dar ruim, mas deu bom. 1.900 de Gold! Vamos fechar aqui agora. Agora eu vou na base. Cadê? Vou deixar isso aqui e começar a dar chibatada neles. Ai, 1.200 certinho, ah! Que gostoso! Uh! Ainda sobrou dinheiros para nada. Vou gastar meu teleporte. Já rolou uma treta aqui que eu queria que rolasse. Então, tipo, sobrou só a Rizzi aqui. Vou ficar adiantando o Farmer aqui. Pra ela se lascar. Ainda mais que eu tô de Red agora. Agora eu quero ver... A Rizzi vem me peitar. Se bem que ela não me peita nem a pau. Por mais que ela tenha um peito maior do que o do Yorick. Por mais que o Yorick não tenha... Quer dizer, eu não sei se o Yorick tem umas tetinhas. De repente ele tem uma tetinha ali sobrando. Um corveiro, né? De repente pega uma tetinha de um, de outra. E fica abrindo o caixão do outro. Ah, morreu! Pegue uma tetinha dela aqui. Pra ficar de boa e tal. Às vezes tem, né? Desse tipo de coisa. Uh! 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 Isso é muito bom, velho. Já vai ter que voltar na base. Meia fia tá com 5 potes. Holy shit! Comprou a potaria toda, hein? Ó, tá rolando treta ali em baixo. Acho que eu posso até tentar um dive. Não sei se rolar dive não. Rola dive é muito ruim. Melhor ficar só aqui no farm mesmo Pressionando e botando pressão Eu não posso nem ir Porque tem que botar os Jackson 5s ali pra ir Mas tá bom, cada vez que ela vem ela toma Achou que ia te jogar o bagulho, agora eu jogo Os Bakunin batendo ela ali Enquanto ela vai farmando os de graça Os pequenininhos A gente vai só na malandragens Mais um pontinho na Ultimators Liou aqui, deixa eu só dar aquela descidinha É muito counter de todo mundo, né velho Caraca, counter de todo mundo que não tem range Agora eu vou na base também Aproveitar que ela foi na base Tinha que eu vou farmar essa wave aqui Pra tirar outra wave dela Porque aí tipo Nossa, vai ficar muito bom, muito forte Agora eu vou na base Ai, ela vai querer me matar Ai, ela vai querer me matar Ai, ela vai querer me matar Ai, lixu Achei que mais que matar Ai, lixu, eu queria fazer graça Queria fazer uma graça Passiva My bad Trolei Holy shit Trolei muito agora, velho Vocês não tem noção Que trollagem feia Agora tem que fazer uma bota Agora tem que fazer uma bota Agora ferrou muito Achei que ia dar, velho Na moralzinha Devia ter flechado antes Vamos embora Vamos levar aqui o topo de novo Agora eu vou levar a torre Agora eu já tenho minha manopra Manopra Depois da manopra Eu vou fazer uma bota, né Mas eu preciso de bota também Tem que se rolar um gangue aqui, maluco A chibata desce e se solta Ele tinha mana também Me restou só flechado ali mesmo Olha ele como vem Olha ele como vem Vem cá Agora você vem cá, vagabundo Vou fazer um prox aqui legal, peraí Porcaria de mobilidade do cacete de campeão Se tivesse uma botinha Tinha matando ela mais rápido Mas não tinha, né? Fazer o que? Vamos fazer mais um pouquinho de armadura É pra ela não dar dano nenhum Eita, acavalada Como foi? Meu Deus Se seguindo uma flecha Agora chegou o talo Passou a chibata E todo mundo É o dia da zona Olha só A exaustão ali Rolou aqui no nosso amiga Ash Que tomou ali o dedo Foi passada Gastar o seu efeito E o seu invocador Flash Também conhecido como Luz Ok, tô com 114 de farm Mas que eu somente A caçopeia e o Twitter A Reven tá com 68 Tá ligado? E vamos ver o que que dá isso aqui Não sei se dá um TP aqui Um teleporto Não sei se dá uma variabada aqui Ah, daqui a frada Posso chegar com ele Não sei Não sei se vai rolar Vai rolar As respostas estão debaixo da terra Da terra Da terra As respostas estão debaixo Da terra Da terra Eu vou Atrás deles Amarradão Ah, não consegui chegar Oh, faltou maldade aí Opa Alô Flag My bad Achei que ia rolar trentas Eu não vi que ela tava sem roxo Eu fui muito troll agora Holy shit Vamos parar de zoar agora Jogar direito Vamos Gastou teleporta Agora a Reven vai levar top Vai acabar com toda a minha vantagem Que eu tinha dela Agora ela só está Ela já fez 80 de farm Meu Deus do céu Ela está aqui level 11 Ih, ainda estou na vantagem Tá daí, boa Nossa, tá daí, boa Nossa, vamos embora Agora eu vou Vou onar Pera aí É ruim de eu não onar É ruim o que? Onar é mais meu nome em segundo Eu sou onador da Silva Olha que maldoso Ela fazendo proxos Arriba, safada Tá, vamos lá matar ela Acho que não dá pra matar não Bem que olha Tem torre ainda Para o cacete No rio Do jeito que ela saiu ali Ela está sabendo que ia morrer Pô, sacanagem Não deu dano nenhum Essa porcaria Ok, o pessoal não quer fazer baorne E aí, Reeves, de boa? De boa, Reeves? Não, tá de boa, né? Tá, beleza. Achei que por um momento você não fosse querer tretar. Mas pelo visto ela até gosta das tretinhas. Ah, vagabundo, não. Vamos tretar. Esse turu, turu, turu no meu peito. O que? Alô, lag? Deixa eu sair daqui? Só pra evitar de tomar um gato. Ah, se bem que tá todo mundo ali na botu. Na botu os laners. Pera aí. E aí, Xão, toma um zinho aqui pra você matar. Mata ele aí, mata. WTF? Vem. Eu tanco. Vem, confia. Confia no coveiro. Vem. Vem. Pra cova. Bora. Conflia, clã. Décimo sétimo, melhor, York. Opa. Só bota os bichinhos pra tancar, filho. Não, 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 não. E aí, minha filha. Só aceita. Dessa vez eu não paro, não. Dessa vez eu não paro mais. E só existe um. Caraca, fechei dois mil e seiscentão de gold assim na cara. Vou fazer o portal agora. Portal da maldade. Deixa que eu inevitável tome conta de você. Esses bacurinhas tanca, filho. Você é doido. Esses bacurinhas ali, velho. Tanca tudo. Meu Deus, derrubaram uma torre nossa. Duas, né? A minha... Tá ali em pé. Sobrevivendo. Graças a Deus. Tá ali, né? A galera salvando ela de boa. Meu Deus, olha a treta rolando no botes lane. E aí, eu neutralizei. Só tomou. Agora é tudo nosso. Lá vai ele. Uma apasada na torre que ela caiu de uma vez, maluco. Ih, tem uma Rivens aqui. E aí, Rivens? Quer tretar? Vamos tretar? Eu e tu. Tu e eu. Nós dois. Bora. Bora tretar, nós dois. Tudo é chato. Fica fugindo das tretas. Tá vagabundo. Você também? Quem é que vai? Exaust não. De boa. Tá tranquilo aí? Tem três aqui, velho. Tô segurando. Suça. Eu não me presentei pra você. Ó a vida como enche. Pá! Iá pá! Im pá! Clavel! Clavel! Ah, meu coveirinho. Gostando desse herói, desse campeunga. Olha como ele brinca com os outros, né? É muito gostoso jogar com isso aqui. Cê é doido! Vou pegar um redonga aqui agora. Tá aqui, tá de graça. Acho que ninguém quer. Deixa eu ver se tem. Tem não. Tá aí. Acho que eles queriam. Tudo bem. Saudades do redonga. Mas eu sou de raro. Agora eu vou fazer isso aqui. Pera aí. Pera aí. Quer fazer? Ah, cê quer tretar comigo, velho? Quer tretar comigo, velho? Toma aí. Dá só uma guaribada. Holy shit! Aí não. Aí não deu. Aí, solado. Aí a vida, né? Mostra que tem. Alemão, esse vagabundo. Alemão todo ele. Show de bolinhas. Agora eu fechei por uma tonga. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer isso aqui. Vai me dar armor, vai me dar vida e vai me dar armor dura. Tp up. Opa, a gente não fala mais. É só clicar. Teleporto está pronto! E aí, velho? Não! Ah, tem boa. Só paro na base aqui, maluco. Deixa eu botar um portalzão aqui, ó. E só existe um destino. Olha ali. E aí, velho? Que boa, vem aqui me ver. Tava com saudadinha de você. Vale, vem ali. Vou recuperar um pouquinho de vida aqui pra não me dar, né, tão mal Aí, ó Foi mais uma torretinha Meu Deus, se eu der um flash nessa velha Eu mato essa vagabunda aqui Ah, incendiada, que vagabunda Quase que eu virava nela Mas tá bom, já foi a torre Vamos deixar avançadinha aqui, tem que telepor Ah, vou fazer um negócio desse Eu preciso ter um pouco de mais de resistência mágica Acho que vou fazer um semblante espiritual Para segurar aqui agora o dano da caça do pé E aumentar a minha cura e ficar sucinha A morte é o presente A morte é o presente A gente topa Faz o drag Vou levar um baron Faz Isso aí O que? Nossa, duas pink ali Deixa eu levar uma pink para tirar esse baron Vou comprar um trinque vermelho para ver onde está o Twitch Se ele vier para cima Se vier só dois comigo está de boa A gente faz isso aqui e sola muito rápido A gente faz isso aqui e sola muito rápido Show de bolinha Opa, vamos tretar? Cadê minha Ashe? Acho que nem precisa não Opa, eu vou buscar 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 Eu vou passar muita coisa aqui Deixa eu ficar junto com a Ashe aqui Se bem que tem um Baron, acho que é melhor o da B Como eu já to level 18 Eu to muito grande Assemblante espiritual Começando aqui Preciso continuar o top Galera, o máximo level lá é 16 que é caçopeia O único que eu tenho que tomar muito cuidado O resto é muito tranquilo Eu consigo de boa Vou botar aqui Acho que se for Todo mundo Bot As respostas Estão debaixo da terra Será que estão? Pigos As pluxas vocês estão le mostrando Eu acredite que O inimidor Estrada Por que vamos ficar? Tchau, tchau. A vida se vai. Meu Deus, para de ser chato, seus cacete. Opa, tem um trash aqui. Tem um portalzinho aqui atrás. E agora eu boto todo mundo para correr. Quero saber quem vem. Bora! Quem vem? É você, Reeves? Vamos embora, então. É você, X-A? É quem que vem? Não consegue, né, Moisés? O rato também lá está forte, hein, velho. Meu Deus, lá vem o X-A agora. Bom, deixa eu vazar. É você que é o rato? É você que é o ratinho? Ah, filha da mãe me jogou para o lado. Não tinha, mano. Meu, mano. Nossa, mas eu quase não levei isso aqui, hein. É o quê, maluco? Agora fechei tudo. Estou full build. Ai, ai, ai. Dá bom, levei muita coisa, velho. Agora acho que dá para eu splitar a bot. Consegui parar os quatro. O problema é que o rato deve ter chegado muito bem ali, velho. Eu vou deixar de novo o portal lá em cima. Eu vou avançar a bot. Se bem que tem um minuto para vir o dragão. Um minuto para vir o varão. Mesmo tempo, na verdade, os dois Acho que é melhor a gente fazer o Baron Depois a gente faz o... Faz o Baron primeiro, depois faz o Dragão Vou afiar da mãe Aff Bom, 40 segundos pra voltar os dois Deixa eu avançar mais essa aqui Porque tipo, o portal e os minions vão levar muito rápido Tá ligado É caçapelo Passa a sumir com isso aqui muito rápido Vamos lá, não cheio só meu filho Tá bom Eu consegui deixar a ult da Ashe ali Ela não morreu Mas foi bom, deu muito bom essa luta Mais ou menos, foi 3x3 Mas a gente ficou com o dragão Tipo, se eu tivesse saído vivo, tinha dado muito melhor Devia ter me ultado, sei lá, de repente Eu achei que a Ashe fosse morrer mesmo E aí ela voltava pra luta, tá ligado Mas aí de repente eles podem ter focado também O clone, tá ligado O fantasma dela Tá com roubo de vida? Se tiver, faz Melhor tirar o ar de novo Agora dá pra fazer de boa Ah, vou comprar esse coisa aqui Já comprei já na verdade Vou dar um TP quando eu chegar Caraca, muita proteção no rato Olha, isso aí é doido Detrou Não deu não Será que agora vamos ganhar ou perder? Meu Deus do céu, e agora? Vai, meu filho, vai embora Pior que eu tô sem TP, velho Ainda dei o TP lá pra tentar ajudar Mas não deu muito certo Talvez eu devesse fazer um pouco mais de dano Faltou dano pra matar o rato ali Tipo, eu consigo tankar bem, mas Dano não tá faltando, tá ligado Consigo passar bastante tempo vivo Vamos dizer assim Como eu não preciso armar mais nada Só segurar esse push agora Tinha alguém por aqui Porque o minhão tava com coisa Tinha alguém por aqui Tinha alguém por aqui Bota o slime Vamos juntar aqui, bora Na moralzinha Valeu, só morreu rápido Ai, ai, deu ruim agora Holy shit Caraca, a gente perdeu 5x4 Na verdade 6x4, né, velho Porque eu voltei ainda depois de morto Não adiantou de nada levar o rato, tá ligado Porque a caça superior tá muito forte Mas será que dá pra ganhar ainda? Acho que dá Eu tinha que trocar alguma coisa nessa build pra dar mais dano, tá ligado Ou pra tankar mais Eu não vou conseguir tankar mais que isso Acho que não tem mais o que fazer Essa build tá muito boa pra essa partida E agora, meu Deus do céu Será que a gente consegue ganhar? Deixa eu segurar o top Eu não sei se lembrar assim Eu não sei se lembrar Caraca, tem gente lá que ainda não tá 18 Só o X, o X, olha o Thresh na verdade, só A gente tem um 16 ainda, o nosso suporte, o outro tá level 17 Então é bem de igual pra igual, vamos dizer assim Acho que dá pra avançar mais rápido O Rato tá ali, então é de boa Você se lembrará de que eu moro Sua turma é destruída O Rato tá ali, então é de boa Show de bola, consegui levar o inibidor, o nosso inibidor vai segurar aqui Que a gente além do inibidor tem um portal Mais um desse aqui, não tem o que fazer, vamos embora Bora pras tretas agora Eu o enterrarei vivo Ah, não dá pra flash essa porcaria de skill tá bom, deu pra segurar bem foi um 2x2 até consegui trazer a Ashe de volta mas ela voltava muito atrás posso fazer é botar o meu portal aqui atrás pra avançar mid ou bot mesmo e trocar por um outro item, tá ligado? acho que vou fazer um acedento ou alguma coisa com um pouco mais de dano de repente até eu adiar, tá ligado? não sei, se eu estiver meio doido só não sei se eu vou ter gold pra comprar agora eu tenho que comprar tipo alguma coisa de 2x600 2x700, tá ligado? oh 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 VW Todo mundo vivo, não vai rolar essa caldo baron velho Eu estou bem Meu Deus, rápido que engela Eu estou fazendo a minha vida Eu estou fazendo a minha vida Eu estou aberto Eu estou aberto Eu estou aberto Vou lotar, tem que lotar agora. Ok, ele tirou meu portal. Acho que eu vou trocar esse portal pra pegar um AGA ou alguma coisa com um pouco mais de sentido, tá ligado? Ou eu posso fazer um pouco mais de dano. Vou vender isso aqui, vou fazer com o Telo. Depois eu vendo e faço outro portal, tá ligado? Daqui a dois minutos. Tendo de novo! Tendo de novo! É isso que não é verdade. Jesus, o Krakows morreu. Pega agora, a gente é forçado a avançar a mid, porque vai vir o inibidor. Já vi não, né? Já caiu o inibidor. Pô, a chance é essa agora, velho. O Rato tava muito atrás, velho. Conseguiu tirar a Riven, dois por um, e eles fizeram barma. Vai ficar muito difícil esse jogo. Já ficou, né? Tipo, o Talon não consegue destruir, explodir o rato, porque ele tá de A. Sem contar que tá com muita proteção. Tio de bola. Acho que dá pra segurar ainda. Não sei se eu faço dano. Dano não vai rolar, tem que fazer tanque mesmo. Vou vender isso aqui e fazer um malho. Um malho não, um coração congelado. Que eu acho que vai ajudar mais o time do que eu fazer isso aqui, peraí. Deixa eu só ver se eu tenho gold pro portal. Acho que tem. Eu ponho o portal aqui, depois eu vendo e faço malho. Malho não, o coração congelado. Malho não, o coração congelado. Malho não, o coração congelado. Caraca, esse negócio de não poder usar flecha aqui é muito triste. Nossa, foi uma luta muito errada, mas o dragão está ganhando para a gente, tá ligado? O problema é que o top deles avançou muito já, mas bem que o talento já chegou para segurar. Rapaz, um jogo que estava facião, agora a gente está passando sufoquinha aqui, hein? Vai, entra para roubar! Ai, não entrou. Não deu. Se não conseguir tirar o rato, velho, não dá para fazer nada. Olha o chute! Eu dei mole, era para ir para o dragão ali, velho. Tô dando para segurar, hein? Ai, agora cagou. O que você jogou, meus amigos? Derrota! Não! Eu acho que eu caguei ali no final, era para eu ter ido para o dragão. Se tivesse o dragão a gente tinha conseguido matar todo mundo. Ou ao menos segurar, tá ligado? Um pouquinho. Eu fui segurar um pouco do mid para não avançar tanto, acabou que a galera fez o dragão e não deu para eu chegar, tá ligado? A vida é assim mesmo, né? Tem dessas de ganhar, perder. E se ficar triste, a vida não é lema. Mas foi bom, deu para mostrar bastante no York e a build dele, como que ele segura, né? Teve uma hora que eu estava trancando quatro pessoas ali em cima. Mas não deu para a gente levar ao outro lado, o time de lá jogou muito bem também. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Me segue nas redes sociais, manda um beijo para a mãe de vocês. E isso foi o Zérebs que mandou. Até a próxima. Um beijo no coração, um chute no pescoço, um abraço na canela. Fui!